Música Galera, ontem no evento do Xbox Showcase foi anunciado o novo jogo da franquia Gears of War O nome dele vai ser Gears of War E-Day E assim galera, eu sou um grande fã da franquia Gears of War Eu joguei todos os jogos ali, do 1 ao 5 Foi um anúncio muito inesperado esse aqui no Xbox Showcase Ninguém tava esperando, todo mundo quando viu na hora pensou que era o Gears of War 6 Mas aí mostrou o Marcos Fênix, que é o protagonista na versão jovem Aí eu até falei com amigos, pô, será que é um flashback do passado ali, tá mostrando aqui? Mas não galera, não é só um flashback, o jogo vai se passar no passado No trailer a gente consegue ver um Marcos Fênix ali jovem, todo inexperiente Tendo dificuldade ali em lidar com um inimigo locust Aí logo em seguida ele é salvo pelo Dom, que é seu parceiro ali na trilogia original Pra ser mais específico com vocês, a história do jogo vai se passar 14 anos antes dos 3 primeiros jogos A página Xbox Originals do Twitter acabou soltando mais informações sobre o jogo Aí eles falaram que o título busca voltar às raízes da franquia e almeja contar inúmeras origens presentes nela Como por exemplo, como Marcos e Dom se conheceram e a criação da icônica arma Chainsaw Lancer Que é a metralhadora com motosserra usada em todos os jogos da franquia E os inimigos do jogo, galera, os locustis serão caracterizados como inimigos misteriosos, formidáveis e um verdadeiro pesadelo contra a raça humana Eles também comentaram que se comparado ao Gears of War 5 O Gears of War E-Day terá 100 vezes mais detalhes no cenário e nos personagens Além disso, o ray tracing em sombras, reflexos e iluminação junto a uma destruição de nova geração já estão confirmados E por fim, só confirmaram que esse novo jogo da cronologia principal servirá para adicionar mais detalhes e impacto em seus acontecimentos posteriores O jogo está sendo desenvolvido com a Unreal Engine 5 e promete fidelidade gráfica sem precedentes Lembrando que o jogo ainda não tem data de lançamento, ele só foi anunciado e vai demorar bastante para ele sair Eu chuto que ele deve sair em 2026, que é quando a franquia vai estar completando 20 anos de existência Só o tempo vai dizer se eu estou errado ou não sobre isso E por fim, galera, que eu vi muita gente se questionando por que o jogo tem esse nome E-Day Na lore de Gears of War, galera, o E-Day significa Emergency Day Este dia ficou conhecido como o dia em que a raça de alienígenas locustes saíram do chão e começaram a destruição da raça humana no planeta de cera Sim, não se passa no planeta Terra a história de Gears of War, e sim no planeta de cera E assim, gente, esse Emergency Day sempre foi citado nos jogos da franquia, principalmente nos três primeiros Só que nunca foi mostrado para os jogadores o que exatamente aconteceu naquele dia Então digamos aí que tinha esse buraco na história, a gente tinha ali umas citações, umas falas aqui e ali Que por muito pouco a humanidade não foi extinta nesse dia Foi um dia de caos que a humanidade jamais vai esquecer no planeta de cera Resumindo, é isso Acho que vocês já perceberam, mas eu estou bem hypado para esse jogo aqui Gears of War é uma das minhas franquias favoritas da Microsoft É uma franquia muito subestimada pela galera E eu vou estar preparando um vídeo separado, galera, recomendando a franquia e por que vocês devem jogar Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui, muito obrigado para quem assistiu Deixem o like se gostaram, compartilhem se possível E fiquem aí no final com o trainer de Gears of War e Day Valeu galera, tchau tchau E aí O que é isso? 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 O que é isso?